E foi confirmada a morte de mais um policial que se envolveu em um acidente com a viatura da PM no último fim de semana na rodovia Marechal Rondon, em Havaí, uma cidade que fica próxima a Bauru. O soldado Bruno Fernandes Tunes, de 31 anos, teve morte encefálica. Ele integrava o 28º Batalhão de Policiamento do Interior, com sede em Andradina. No dia do acidente, três pessoas estavam no veículo. Segundo a polícia, os PMs retornavam de um curso em São Paulo quando ocorreu o capotamento. Eles foram lançados para fora da viatura. O sargento da PM de Arassatuba, André Luiz Seolim, de 41 anos, morreu no local. Já Guilherme Oxil, cabo da PM, também de Andradina, segue internado em um hospital de Bauru.